E aí família, beleza? Mais um dia aqui de trabalho, mano. Assim, eu não filmei eu indo pro trabalho essas coisas porque eu tava com muito sono. Eu fui dormir 4 horas da manhã, acordei às 7. Agora já é 9 horas da manhã, galera. Eu já tô aqui no trabalho, tô no estoque. E eu vou ter que limpar o estoque. Então eu vou mostrar o que eu vou ter que fazer aqui no estoque. Galera, essa daqui me dá um desespero. Me dá um desespero. Por quê? Eu vou ter que arrumar tudo esse estoque. Eu vou ter que arrumar tudo esse estoque, tá ligado? E o que dá mais desespero ainda é que olha isso. Olha o tênis que eu vim trabalhar hoje. Ai, Deus. Ó, consegui dar uma ajeitada. Coloquei tudo no saco de lixo pra as bagunças saíram. Aqui é mancha, então não sai. Nem sujei meu pé porque eu coloquei umas sacolas no sapato. E ficou assim. Tá até com o garizadinho porque essas mercadorias tudo vão sair. Aqui vai pra entrega. Ah, esse é outro saco que eu usei que eu já vou descer. Isso que é massa, galera. É o horário do almoço. E tá passando aí o primeiro episódio da nossa série de Hora de Aventura. Então quem não viu, tá aí na descrição, galera. Bora lá que a série tá massa. Essa é a série do trabalho, hein? Galera, e na série da Hora de Aventura eu preciso muito do apoio de vocês, tá ligado? Porque tipo assim, galera, foi uma série que demorou porque foi 5 horas de gravação, 3 horas de edição. Então tipo, tá bem massa. Quem ainda não assistiu, assiste aí, galera. Tá passando aí, mano. E passa no canal de todos os participantes que dão muito trabalho e cada um tá se dedicando muito pra essa série ser uma das melhores. Então conto com o apoio de vocês aí, galera. É nóis. Então, família, mano. Eu já tô indo pro shopping. Eu não gravei muito porque o trabalho tava corrido. Teve bastante trabalho, etc. Então já é 4 horas da tarde eu já tô indo pro shopping. E agora eu vou gravar o tanto que vocês querem, né, galera? Vocês não querem vir lá? Então vamos lá ver, mano. Que o negócio vai ficar massa. Então eu vou dar um corte lá e quando eu estiver lá eu volto. Beleza, galera? Aí, família, eu cheguei aqui na Americanas. Vou mostrar os negócios aqui pra vocês, demorou? Eu encontrei alguns aqui, ó. Eu vou pegar alguns. E eu sei que quando o canal chegar 5 mil eu vou sortear 4 desses, beleza? Eu vou sortear 2 de 50 e 2 de 30. Ou 20. Eu acho que é 30, não tem 20. Então eu vou sortear 2 de 50 e 2 de 30. Quando eu chegar 5 mil. Aí, galera, eu já comprei aí os cartões presentes. Agora eu tô aqui escondendo alguma coisa pra bater o rango, né, mano? Porque já vai dar 8 horas. Tô morrendo de fome. E é isso aí. Vamos aí conversando aqui pra ver o desenrolar. Eu acabei de chegar em casa, galerinha. Mano, antes de fazer a live, agora é 8 horas. Eu vou tirar um cochilo de 30 minutos. Pra quem não sabe, pra sair o vídeo de Hora de Aventura, eu fiquei editando até 3h45 da manhã. Eu acordo às 7h pra ir trabalhar. Então, tipo, eu dormi por 3 horinhas só. E eu busquei isso daqui lá no shopping. Foi pra isso que eu fui lá, pra comprar cartão da Steam. Porque eu vou comprar alguma coisa pro canal, pra trazer pro canal. Então, vocês que estão assistindo, eu quero que vocês... Mano, tentem acertar o que que eu vou comprar, galera. O que que eu vou comprar. E as minhas máquinas tá tudo aqui, ó. Tá tudo bagunçado no meu quarto, ó. Vocês podem ver meu setup, tá tudo bagunçado. Pra quem fala crazy, como é o seu setup? Então eu vou mostrar basicamente o meu setup bagunçado. Aqui tem o cronograma do canal, como vocês podem ver, porque tem tudo certinho. Algumas frases. Tem ali a batalha que eu ganhei de rima. Então, mano, vou mostrar tudo pra vocês aqui da forma bagunçada, beleza? Começando aqui, tem o meu quadro do iGeorgia. O meu papel que eu ganhei no Elite de Fortnite. O meu outro PC game não tá em casa, tá no trabalho, porque eu tenho dois. Mas tá bom o cronograma. Cronograma, certo. Ó. Spoilers. Tem algumas frases minhas, tá ligado? Minha cama bem bagunçada, básica do Homem-Aranha. Minha cadeira Gamer MyMax MC5. Meu computador, eu abri ele pra limpar ele, tá? Meu computador. Meu videogame com meu copo de água, que eu sempre bebo. Um monitor, outro monitor. Meu headset PX21. Meu mouse mecânico da 4Trek. Meu... Não, meu mouse não é meu. O meu mouse da Razer, que é um Detvator. 10.000 dpi. O meu microfone BM800 tá ligadadinho. Tá bem bagunçado o meu quarto, mas tá básico, tá básico. Agora eu vou mostrar o meu kit, ó. Ó, eu pego o kit do pai, moleque. Mas anda congelado, papai. Aí, galera, eu já vou começar aqui a live, ó. Tudo ligado, como vocês podem ver aí, ó. Meu fone. O monitor para os comentários. Ó, o meu computador ligadinho aqui, pá, bonitão. Bora fazer a live aí, mano. Tá tudo armado já. Beleza, galera, mano? Eu vou encerrando o vídeo no dia seguinte. Foi porque ontem eu cheguei e já dormi. Tava mortão. Então, tipo, já tô no outro dia aqui. Vou começar a live. Eu vou fazer outras coisas aleatórias. Então, mano, vocês gostaram mais, assim, desse formato de vídeo? Querem mais? Um daily vlogzão, mostrando o meu dia a dia. Só vocês comentarem, deixarem o like. E é isso. Não vou falar mais nada, não. Meu WhatsApp tá passando aqui agora. Quem quiser falar comigo, também tem o Instagram. E meu Discord tá aqui na descrição. Entra lá no grupo. Só tem gente bacana. E é nóis, galera.